Estou agora na companhia do meu amigo Vasco da Gama, aqui no Pátio de Alfândega, na Índia Terceira, continuando com o tema das Sãs Maninas 2024, este é um dos pontos de encontros da animação, de noiturna, também das tascas, abertos ao público, dos comes e bebes, muito que fazer durante as festas das Sãs Maninas aqui na Terceira. Vamos agora continuar com mais marchas populares, vamos ver um pouco das marchas que vieram de fora, dar o seu contributo, o brilho e animação à noite de São João. Centenas de pessoas, muitos imigrantes, visitantes e não só, alinharam a Rua da Sé, Rua de São João, Rua Direita e Praça Délia, para presenciar a uma das maiores manifestações de cultura em Portugal, em honra do Santo Popular São João, as Marchas das Sãs Maninas. Mais de 40 marchas. Apresentaram-se durante dois dias, em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira. Algum dos grupos vieram de longe para participar, como foi o caso de São João, as Marchas das Sãs Maninas. da Marcha de Tular, Califórnia, que homenagearam os músicos da Filarmónica de Tular, que também foram convidados a participar nas festas. Música A Ilha Graciosa representou-se com duas marchas. O Pico e o Feial apresentaram uma marcha de cada ilha. A Ilha de São Miguel apresentou cinco marchas. A Ilha de São Miguel apresentou-se novamente nas Sãs Juaninas. E claro, o Presidente do Governo Regional dos Osores, Dr. José Manuel de Buleiro, foi um dos marchantes. A Ilha de São Miguel apresentou-se com duas marchas. A Ilha dos Açores, Rabo de Peixe, apresentou uma marcha pela primeira vez nas Sãs Juaninas, sob o tema As Dispensas, Baile dos Pescadores. O Ruben Pacheco Correia foi o padrinho da marcha e conversou para a gente do nosso. Esta marcha é inspirada nas Dispensas e nos grupos de castanholas de Rabo de Peixe. Está muito bonito, é um tema muito interessante. Há voltas de sete elementos para a banda da música, que também é de Rabo de Peixe. Parabéns, Ruben, a tua primeira vez com o padrinho. O padrinho dessa marcha. Já tinha estado em Santo António e a primeira vez nas Sãs Juaninas. Viva Rabo de Peixe! Amigos do vosso encanto, fugue a da nossa vida. Viva o Espírito Santo e a vocês, gente querida. Viva Rabo de Peixe! Viva Rabo de Peixe! A noite de São João é a noite mais longa do ano aqui em Ilha Terceira. Viva as Marchas Populares das Sãs Juaninas. Para a semana que vem vamos mostrar mais marchas aqui em Gente da Nossa. E com três amigos, para fazermos também um brinde à saúde, à nossa. Viva as Sãs Juaninas! Vamos agora a um espaço comercial e logo a seguir a parte final do bom dia de hoje. Cheers! E aí Boa noite, Boa noite! Junte-se a nós na excursão ao norte de Portugal e descubra a sua deslumbrante beleza natural. Experimente a vibrante vida urbana do Porto, Braga, Coimbra e Lisboa. Contemple vistas maravilhosas das paisagens exuberantes do Val do Douro. Testemunhar e participar na devoção de fé em Fátima. Cada momento certamente será inesquecível. Reserve a sua aventura hoje e deixe-nos mostrar a magia do norte de Portugal de 4 a 14 de outubro. E estamos a chegar à parte final do programa Bom Dia de Hoje trazido até si diretamente de Angra do Heroísmo das festas das Sãs Boninas aqui na Ilha Terceira. Foi um prazer apresentar e produzir esta edição especial e este programa por vós. Para a semana que vem temos mais programa e mais imagens das festas das Sãs Boninas aqui na Terceira. Obrigado também ao Flávio Gonçalves do Love From Azores por ser o meu cameraman hoje. Obrigado Flávio, fizeste um excelente trabalho como sempre. Vou passar a missão para a Nelly e para sábado que vem marcamos o encontro aqui em Bom Dia e Gente da Nossa. Um abraço do mar. Até para a semana. Espero que gostaram desta programação com o Mátio Correia das Sãs Boninas. Para a semana vamos ter muito mais exclusivo só para o programa de Gente da Nossa com o Mátio Correia. Obrigada a todos. Quero desejar mais uma vez um feliz Dia de Portugal a todos os amigos que estão a ver o nosso programa. Podem ver este e outros programas nas nossas redes sociais. Espero que gostaram e até para a semana. Um feliz Dia do Canadá. Beijinho a todos. E força Portugal! 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 Legenda por Sônia Ruberti